O sexto dia do Coritiba em Foz do Iguaçu seguiu a rotina de trabalhos programados para o início da pré-temporada. Pela manhã, atividades com ênfase em aspectos técnicos com bola direcionaram o primeiro treinamento desta quinta-feira. O meia Alan Santos, que se recuperou de uma lesão no pé que aconteceu no ano passado, conversou com a imprensa sobre a expectativa da titularidade na equipe. Eu creio que o professor Capegiani é coerente, ele vai fazer com que quem inicie o campeonato vai ser quem tiver melhor fisicamente, tecnicamente. E eu vou estar trabalhando para eu estar entre esses 11. Se não tiver, eu creio que ele vai colocar o melhor para ajudar o time do Coritiba, porque isso é o foco que ele tem. À tarde, as atividades foram divididas. Os atletas realizaram testes e avaliações fisiológicas antes de ir para a Academia do Bourbon. Em seguida, um treinamento físico em campo. Pouco a pouco, o técnico Paulo César Carpegiani introduz um trabalho tático à equipe, atividade que será intensificada a partir das próximas semanas. Continue acompanhando a rotina da pré-temporada do Coritiba por aqui, nas edições especiais do Nos Acréscimos.